Quarto dia, a vida interior e o rosário. A vida interior, diz o autor da imitação de Jesus Cristo, é o estado de uma pessoa que se conserva recolhida em Deus e não tem nenhum apego às coisas do mundo, podendo se acrescentar e que imita nisso a Jesus Cristo. Que belo espetáculo seria, aos olhos de toda a corte celeste, considerar o interior do homem Deus. Nesse interior não houve divagação de espírito, nem desvio da imaginação, nem dissipação dos sentidos, nem revolta das paixões. Tudo era ali perfeitamente regulado, coordenado, submetido à divindade. Eu estou em meu Pai, dizia ele, como meu Pai está em mim, praticando e vivendo no meu interior, dirigindo todos os meus movimentos e todos os meus atos. Nenhum só pensamento, uma só intenção, um só afeto, um só desejo, que não fosse de Deus, em Deus e por Deus. Ora, este interior de Jesus, nós o podemos contemplar pela fé, recitando o Terço. A verdadeira devoção do Rosário obriga-nos, de fato, não somente a orar, mas também a meditar nas alegrias, nas dores, nas glórias de Jesus e de Maria, nas suas disposições mais íntimas, para nos impelir a imitá-las. Encontramos, pois, no Terço, um excelente meio de aumentar nossa fé nos mistérios da vida, morte e ressurreição do Salvador, de fortificar nossa esperança em suas promessas, despertar nosso amor para com Deus. Três efeitos que nos farão progredir na união com o sumo bem, sob o modelo de Jesus Cristo. São Domingos, proclamado por Leão XIII, um herói, grande pela integridade de sua doutrina, pelo exemplo de suas virtudes e trabalhos apostólicos. Domingos, santificou-se principalmente por sua devoção à Divina Mãe, dispensadora das graças da redenção. Desde sua mais tenra infância, amou-a ardentemente, tendo sempre seu nome no coração e nos lábios. Derramava lágrimas, invocando-a, honrando-a e agradecendo-lhe. Desejoso de imitar suas virtudes, jamais a esquecia, procurando conformar-se à sua vida santa, a mais semelhante à de Jesus, modelo dos predestinados. Repetia muitas vezes essa invocação que a igreja põe nos lábios de seus sacerdotes. Dignai-vos, Virgem Santa, obter-me a graça de vos louvar dignamente e de combater vossos inimigos. Nunca pregava sem falar de sua Mãe Celeste e com que ardor o fazia. Porém, muito mais fez ainda depois que a Rainha do Céu, em uma insígnia aparição, lhe recomendou que pregasse sobre a devoção do Rosário. Suas palavras, seus exemplos espalhavam em redor de si um perfume tão poderoso de dedicação à Mãe da nossa salvação, que não somente seus religiosos, mas todos aqueles a quem evangelizava, sentiam um inexplicável desejo de honrar esta bem-aventurada Virgem por meio do Rosário. Graças a este novo método de pregar, diz o Papa Leão XIII, a piedade, a boa-fé e a concórdia começaram a enraizar-se e os projetos dos hereges e seus artifícios a caírem em ruínas. Porém, se o bem que fez São Domingos ao redor de si foi imenso, que proveito não tirou sua alma desta excelente devoção? Depois de ter aprendido da própria boca da Virgem Sapientíssima, Divina Mestra da Santidade, chegou a ser, sem dúvida, o mais esclarecido de todos os homens na ciência do Santíssimo Rosário. Que noites deliciosas empregou, depois de seus rudes trabalhos, saboreando a doçura da oração dominical e da saudação angélica, tecendo coroas para sua amada rainha e colhendo nas flores tão variadas dos mistérios o mel das mais puras afeições, a união com Jesus e Maria. Isto é, sem dúvida, o segredo de Deus. Porém, como o fogo oculto se manifesta da chama que para fora lança, assim o zelo de São Domingos em pregar o rosário, em ensinar aos outros o modo de o rezar com fruto, os sucessos prodigiosos de sua palavra, que santificou tantas almas. Tudo isso nos mostra a intensidade do fogo que ardia em seu coração e se comunicava a milhares de hereges, pecadores e fiéis. Daí podemos concluir que o rosário foi uma das fontes principais da santidade de Domingos. Queremos nós aproveitar do terço no interesse de nossa vida interior? Dirijamos-nos a este grande santo. Ele recebeu o Espírito da graça e da oração em tal grau que muito nos pode dar da sua superabundância. E que poder não terá sobre o coração daquela cujas alegrias, dores e glórias pregou e para quem adquiriu tantos servos dedicados, que se perpetuam de geração em geração para formar-lhe uma coroa imortal? Depois de São José, peçamos a São Domingos que nos ensine a meditar os mistérios da nossa redenção, a tornar-nos cada dia mais fervorosos, mais desapegados do mundo e insaciáveis de Deus. Dignai-vos, Virgem Santa, obter-me a graça de vos louvar dignamente e de combater vossos inimigos. Mas como louvar-vos dignamente, ó Maria, se eu não sou como Domingos, esclarecido pelas vossas luzes, purificado de toda mancha, livre de toda inclinação perversa e resolvido a não procurar neste mundo senão a vós e a vosso amável Filho? Como poderia facilmente chegar minha súplica a vós, se ela parte de um coração tão enfraquecido pelas afeições terrestres? Como aplicar-me seriamente à meditação dos mistérios do terço, se vivo habitualmente distraído e mais ocupado das coisas exteriores do que do regulamento de minha vida interior? Ó Virgem Clemente e cheia de ternura, dignai-vos comunicar-me algum raio dessa luz brilhante com que favorecestes a São Domingos e a tantos outros santos de sua ordem, a fim de que eu possa, como eles, enriquecer-me dos tesouros contidos no rosário e tornar-me agradável em tudo a vosso divino Filho e a vós. Ramalhete Espiritual Para nos santificarmos, seria bastante meditar a miúdo, o Pai Nosso, e a Ave Maria. Quanto mais se avivar a nossa fé nos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, tanto mais ânimo e coragem teremos para a prática do bem e exercício das virtudes. Mais nos inflamaremos de amor para com Jesus e Maria. Tomemos o costume santo de dizer interiormente à Mãe Espiritual de nossa alma. Ó Virgem Santíssima, ajudai-me a fazer como vós a meditação, a Santa Comunhão, a ouvir a missa com as mesmas disposições que vos animavam ao pé da cruz, a trabalhar e cumprir as minhas obrigações com o mesmo fervor de espírito e com as puras intenções que vos dirigiam em Nazaré e durante toda a vossa vida. Estas práticas alimentarão incessantemente em nós o fervor da oração e a prática das virtudes.